Estamos aqui na praia, estamos aqui, a linha terceira é lindíssima, tem um vulcão embutido na montanha, vocês podem visitar, e eu curto imenso estar aqui nos Açores, acho que é uma oportunidade brutal, é excelente, e o meu pai é o Pinto da Costa e o meu avô é o Vítor Bahia, basicamente, é uma coisa que eu acho que devia ser relevante nesta transmissão dele, era uma coisa que eu devia ter dito já à partida, e não sei se já tinha dito, mas entretanto é assim que funciona, a viagem de avião, foi uma viagem de avião, a viagem de avião foi tranquila, foi fixe, correu bem, o avião não caiu, portanto logo a partir daí foi uma viagem tranquila de avião, foi engraçado, eu gosto que a malta passa sempre por fazer um P-sign, que é um símbolo clássico, das duas uma, ou podiam passar e fazer um...